Bom pessoal, aqui não tenho ninguém para gravar para mim, então o celular está no tripé. Espero que vocês consigam entender bem. E já curte o vídeo, comenta, compartilha para ajudar no crescimento do canal. A gente completou recentemente 43K e está crescendo bem rápido, né? Olha, aqui com o cabelo úmido, você vai pentear para o cabelo ficar totalmente alinhado. Eu pentei bem o cabelo para trás. E aí aqui você vai fazer um corte reto. Fazer um corte reto, tirando só as pontinhas do cabelo. Pode pentear bem. Como ela está com a raiz da progressiva crescida, então provavelmente vai ficar pontinhas. Mas você pode pentear bem que elas vão aparecendo e você vai retirando. Se caso for uma pessoa que tem muito cabelo, eu sugiro vocês fazerem divisões e utilizarem uma mecha guia. Depois eu vou fazer um vídeo com uma pessoa mais cabeluda. Bom, deixei a câmera na lateral para conseguir pegar bem o cabelo. Espero que esteja mostrando. Aqui está retinho para mim, olha. Agora, pessoal, aqui na lateral, eu vou dividir o cabelo dela na parte da orelha. E se vocês verem bem, aqui vai ficar passando, vai ficar uma ponta maior. Você vai pegar a última ponta menor e vai igualar ela. É como se essa pontinha, se essa última pontinha fosse uma mecha guia. Então você iguala ela. Vai dar a impressão que o cabelo não está cortado reto. Vai dar a impressão que o cabelo é arredondado. Mas não é. O cabelo fica retinho por conta que essa parte da frente você vai utilizar geralmente aqui. Você vai utilizar geralmente aqui na frente, entendeu? Você não vai ficar com o cabelo todo para trás, né? Dificilmente uma pessoa usa cabelo assim. Mas se jogar para trás vai ficar uma leve curvatura aqui na lateral. Mas o corte aqui atrás é reto, entendeu? E eu vou fazer o mesmo aqui do outro lado. Vira de lado aqui para mostrar lá na câmera. Pode virar um pouquinho mais. Agora você faz a divisão na orelha. Vira de lado aqui. Com essa pontinha aqui, tá vendo? Essa pontinha aqui, você vai lá e corta reto Só a parte que sobra Depois você joga as duas partes pra frente Pra ver se o tamanho ficou igual Se não ficou um lado maior do que o outro Aqui, olha, ficou perfeito o tamanho Vira ali pra cá, vai dar um oizinho pro pessoal Oi Aqui, olha, o lado ficou igualzinho E os dois lados não ficou um lado maior que o outro Agora eu vou só finalizar aqui o corte E vou mostrar aí pra vocês Então pessoal, olha, esse aqui é o resultado do corte O cabelo fica perfeitinho Sem pontas, olha Como eu falei pra vocês, eu joguei o cabelo todo pra trás Então pode perceber que ele arredonda somente aqui nessa ponta Mas é um corte reto, olha Fica muito bonito Minha mãe ficou chique, mais nova Quando você joga ele pra frente também as pontinhas ficam reta Então é um corte aí muito fácil e perfeito de fazer Eu tô dando essas dicas rápidas, facinho Pessoal, pra quem tá iniciando também é muito bom Eu tinha muito medo de cortar cabelo no começo Mas aí eu fui treinando, treinando, treinando E hoje eu faço qualquer tipo de corte sem medo Consigo cortar qualquer tipo de cabelo sem medo E se vocês quiserem ver também o vídeo desse procedimento que eu fiz Olha, foi uma reconstrução Utilizando a queratina da Prohal E a pistola de nanotecnologia capilar a jato Olha, eu utilizei a pistolinha pra fazer a aplicação da queratina Você economiza produto E é uma tecnologia muito boa pro salão Vai chamar bastante clientes Então quem quiser tá vendo o vídeo aí Eu vou deixar na descrição o link Espero que vocês tenham gostado do vídeo Curta, comenta, compartilha Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Dá um tchauzinho aí pra galera amanhã Tchau